Encomendado na história, bate o sininho e porra, vai ser aquela puta que pariu, caralho, Apeu Flamengo, porra, pede o mundo de novo, vale, 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 vai ser aquela puta que pariu, caralho, Apeu Flamengo, porra, pede o mundo de novo, vale, 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 Olha como já está bonito. Olha como já está bonito, maraca, puta que tu faria. Olha como já está bonito, maraca, puta que tu faria. Olha como já está bonito, maraca, puta que tu faria. Olha como já está bonito, maraca, puta que tu faria. Olha como já está bonito, maraca, puta que tu faria. Não, não, não. Manda o Gabigol para eles. Esquece, filho. Vocês vão ficar aí secando. Hoje não tem jogo do Vasco, não tem jogo do Fluminense, não tem jogo do Botafogo. Vai fazer o quê? Vai assistir o jogo do Flamengo, pô. Aí fica falando, é cheirinho. Vai torcer para o Grêmio. Como que vai torcer para o Grêmio? Não tem time para pegar o Flamengo. Ninguém tem time para pegar o Flamengo, tá bom? Estou aqui bebendo a minha. Olha, preocupado com vocês. Estou com a minha esposa, que eu saio do sal. Está o quê, mano? Está vendo o placar aí? Está no grupo. Está no grupo, né? Está falando o quê no grupo? Estou lá no episódio. Sobre o quê? Explica para eles, sobre o quê? Nosso time. Nosso time o quê? Qual o time? Seleção. Qual a seleção? É brasileira não, né? É pra mim. Obrigado. Eu falei, tinha que ter o do Gabigol, pô. Caralho, acabou. Chora. Alô, Douglas. Chora, filho. Esquece. Pô, e aí, seus mascaínos? Fala alguma coisa. Fala aí. Não tem jogo do Vaz, do Fluminense, do Botafogo, hoje tem de ninguém, pô. Tem que... Aí, ó. Agora, escura a placa. Segura a placa do homem. Segura a placa do homem, que hoje tem gol, pô. Hoje tem gol do Gabigol, tá? Olha ele aqui, ó. Hoje tem gol do Gabigol. Olha aqui o meu Gabigol, aqui. Hoje tem gol do Gabigol. Gabi e Teus. Gabi e Teus está aqui, ó. E aí? Vocês têm o quê para falar? Tem o quê para falar? Vai cair no Fluminense, Botafoguense. Seja quem for. Tem o quê para falar? Olha lá, ó. Olha lá, ó. Hoje tem gol do Gabigol, pô. Eu tenho que ir de vocês, hein? Eu só queria dois gols, hein? O que é que foi? O que é que foi? Manda para eles, Gabi. Manda. Trenzinho, trenzinho. Trenzinho. Trenzinho para eles. Trenzinho. Trenzinho para eles. Trenzinho. Acabou, pô. Aqui, ó. Acabou. Acabou. E aqui hoje tem gol do Gabigol. Hoje também tem gol do Tikão. A plaquinha. Hoje tem gol do Tikão, tá? Esquece. Ah, já está sem graça, cara. Já está sem graça. Já está sem graça. Meus amigos de Porto Alegre. Minhas amigas de Porto Alegre. Já está sem graça. Já ficou sem graça. Não estamos nem na Páscoa. Chocolate. Não estamos na Páscoa. Chocolate. É isso. E os outros gritando. É Grêmio. É cheirinho. Vai dar Grêmio. Cadê? Não estou vendo. Olha aí a vergonha. Gol de zagueiro. Olha lá. Olha lá. Gol de zagueiro. Olha lá. Gol de zagueiro. Pô, que é isso? Olha isso. Pensei que estamos na Páscoa? Estamos na Páscoa ainda não, né? Até travou o meu Instagram. Papo Eto. Papo Eto. O Instagram da minha esposa até travou aqui, mano. Manda esse vídeo para o Renato Gaúcho. Renato Gaúcho, tu está fudido, mano. Gol de zagueiro, filho. Não estamos nem na Páscoa ainda. Tu está fudido, Renato. Papo Eto. Se eu estou agora, saio do campo. Vem o que tua filha está fazendo. Que tu está fudido com o Flamengo, irmão. Tu está fudido, Renato Gaúcho. Não tem jeito, mano. De verdade. A segunda golada é para o time do Botafogo. Essa golada é para o time do Fluminense. Essa golada agora é para o time do Fluminense. Segura, filho. A gente está na final. Fé em Deus que hoje tem megão nessa porra. Tomar no cu para lá, hein. Tomar no cu para lá. Vem para lá. Fala, Vitão. Hoje tem, porra. Vem. Este, cretão. É isso, porra. Hoje tem gol do Gabigol. Eu não posso esquecer, Bruno Henrique, a Rascaeta. Uhul. Oi, 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 oi. Partiu o Marac, hein. E aí, Pedro? E aí. E aí, oi, 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 oi.